Olá, pesquisas têm mostrado que para conter o aquecimento global, seria preciso plantar mais de um trilhão de árvores. Esse objetivo pode ser difícil de ser conquistado, mas a África já começou a fazer a sua parte através do projeto A Grande Muralha Verde. O projeto pioneiro e inovador, trata-se de uma imensa área de 8 mil quilômetros. A longo prazo, os benefícios dessa barreira que promete cortar o continente africano são muitos. Vai neutralizar o aquecimento global, criando um enorme pulmão verde capaz de baixar a temperatura, liberar oxigênio, eliminar o dióxido de carbono da atmosfera. Além de grandioso, o projeto é impressionante, já que será a mais longa estrutura viva construída pelo homem. Cultivado em várias regiões tropicais do mundo, o abacaxi faz muito bem à saúde. É possível aproveitar quase todas as partes da fruta, tanto a polpa quanto a casca. Muito consumido no verão, o abacaxi regula o colesterol e acelera a cicatrização. Também é rico em beta-caroteno, vitamina C, fibras e minerais. Por isso, a fruta é inimiga da retenção de líquidos, além de aliviar a dor de estômago e combater pedras no cinza. O abacaxi também não deve faltar na dieta das pessoas que estão dispostas a perder os quilinhos neste início de ano, depois da comilança natalina. E a dica para aproveitar as cascas é fazer um doce ou também um chá, que é bastante eficiente no combate às doenças respiratórias. Existem frutas que não são comestíveis, mas dão origem aos condimentos. É o caso do urucum. O urucum é tradicionalmente utilizado pelos índios como matéria-prima para as tinturas vermelhas, que é usada para os mais diversos fins, entre eles protetor da pele contra o sol e contra picadas de insetos. No Brasil, a tintura de urucum é conhecida como coloral e é usada na culinária para realçar a cor dos alimentos. Esta espécie de vegetal ainda é cultivada por suas belas flores e frutos atrativos. Ao passar urucum no rosto e no corpo, ele penetra nos poros e passa a dar uma cor vermelha na pele constante e definitiva. Isso acontece porque os poros se entopem de urucum e não conseguem mais eliminá-lo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!